Música Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Pra você que já conhece, eu tô aí hoje com mais um vídeo E bom pessoal, esse vídeo vai ser um aviso bem rápido a vocês Que eu vou tá fazendo não só o canal de game agora galera Eu vou tá fazendo o canal de zoeira, canal de desafios, beleza? Eu vou tá fazendo sim galera, é terça-feira, segunda? Eu vou tá abrindo alguns brinquedos com vocês Eu vou tá comprando uns brinquedos e vou tá abrindo com vocês, beleza? Então esse foi o aviso bem rápido aqui galera E não se esquece de descer aí, se inscrever no canal Pra você não se inscrever, sabe se inscrever Deixa o teu gostei, o teu joinha, beleza? Então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado E sim, eu já vou tá trazendo agora os vídeos novos assim pro canal, beleza? Eu vou tá trazendo assim, um vídeo de zoeira ou de game, entendeu? Tipo assim, eu vou tá trazendo um de brinquedo segunda Aí quarta, que é assim, eu trago um que um dia trago outro E quatro eu já vou tá trazendo de game, que é quest e Minecraft E galera, nas datas especiais eu vou tá trazendo um vídeo de piscina pra vocês, beleza? Tipo Natal, Páscoa, é... no meu aniversário Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o teu joinha Então, até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!